Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Osa e já trago pra vocês mais um vídeo do GameCaptain Toad Treasure Tracker, jogo exclusivo para Nintendo Wii U. Vamos continuar aqui do episódio 3, então estamos bem no finalzinho deste livro, né? No nosso último vídeo nós fizemos a fase 24, Trick Track Hall, que foi muito tensa. E hoje vamos para a fase de número 25, Deep Space Giro Modig, que tem um monte de avestruzes, não sei porquê, né? Ou de dodôs, não sei como vocês chamam isso aí, no meio do espaço, né cara? Agora sim virou Mario Galaxy. Super Mario Galaxy! Isso aqui vai ser um problema, hein? Vou ter que desviar esses bagulhos. Tem que ter muita bala na agulha, né? Vamos tirar isso aqui. Ah, caraca. Oiê. Mario já tem a marcaçãozinha de onde eles pegam. Ah, é só moeda. Tá, vamos analisar bem as nossas opções. Kowalski, opções. Capitão, você tem que sair correndo. Tudo bem, Kowalski, confiarei em você. Você é um ótimo primeiro imediato. Tá aí, aí. Ai, caraca. Moeda. Money, 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 money. Money. Karma. Apertar o botão. Vou apertar. Ah, eu tô vivo. Oi, bicho. Tchau, bicho. Tá, beleza. Agora eu posso ir até o fundo disso. O Yeti conhece o caminho? Não, não conhece. O Yeti é um mentiroso nojento. Ah, primeiro cristal. Ai, cara. Que delícia essas fases com gravidade. Ah, véi. Isso me lembra muito Mario Galaxy. Isso é muito emocionante. Porque é o meu jogo do Mario favorito. Opa, vamos girar. Peraí. A gente precisa de alguma coisa pra atacar ali. Aposto que aqui eu consigo. Com licença. Com licença, que eu estou levando. Peguei. Covardes. Como é que é? Isso mesmo. Pera. Falou. Ah, eu fui no lugar errado. Se eu tivesse no outro, eu teria pego o terceiro. Jogo ruim. Vamos lá, então. Mais uma fase. Fase 25 concluída. Não tomou nenhum dano. É nóis. Vamos agora para a fase 26. Magma Road Marathon. A maratona da estrada de magma. Ih, caraca. Mais uma aquelas fases de correr. Tá, vamos lá. Tem que usar o sobrinho de bicha. Uhul. Beleza. E começa o Rally Dakar. E passa por vir. Passa por vir. Passa por vir. Passa por vir. Mas é gol. É gol. E o drible balão. O drible balão. É pra gente. E agora ele vai dobrar. Mas ele dobrou. Mas ele dobrou, meus amigos. Agora ele dá a volta. O Toad está subindo. E ele vai pegar. E ele pegou o primeiro. E agora o capitão Toad segue correndo. E ele vai fazendo todas as voltas. Ele vai dar a volta pra trás. Ele vai fazer um walk. Ele vai passar por cima. Ele vai passar por baixo. Não, peraí. Calma aí que eu preciso de tempo. Ah, meu Deus. Jogo ruim. Nossa, é muito rápido, cara. Tipo, tu não tem tempo pra pensar. E eu não tenho tempo nem pra analisar o local. Vamos lá. Sobrinho de viado. Nossa, olha que a minha voz já foi. Nem precisava ter feito. Upu. Vamos lá de novo. Eu já peguei o primeiro. Então não precisa refazer o bagulho ali que eu fiz, né? Posso só sair correndo que nem uma potranca. Dança potranca. Dança com emoção. Que eu sou. Ah, droga. Eu fui sofrer e não foi. Jogo ruim. Tem que deixar mais perto o controle. Horrível. De novo. Vamos lá. Agora eu vou conseguir. Mas eu tô avisando que agora eu fiquei doce como caramelo. Estou tirando onda de lixo amarelo. Ai, perdi vida. Não, quase um pouquinho eu morro. Por favor, eu não quero morrer. Ah, mano. Tá muito difícil isso aqui. Mimimimimim, que de mime. Então eu preciso manter eles no lugar ali. Corre, capitão Toad. Tô tentando, tô tentando. Tô tentando nada. Vai conseguir, moleque piranha. Que negócio é esse? Meu Deus. Meu Deus. Ah, consegui. Ih, perdi o bagulho ali. Meu Deus. Jesus, Maria, José Eu sou Maria, eu sou João Com certidão de nascimento Sou cidadão Falou Caraca Fase 26, concluída Então pra pegar o terceiro era só ter ido por aquele canhão E qual é de 150 a mais? Que isso Vamos agora abrir a fase 27 Com 155 cristais Abre-te Vamos agora para a fase 27 Scouting, scaffold, sinkhole Let's go Agora é a tua death Here we go Vamos lá, tua death Ih, caraca Ah, não Mentira Ah, não começa com essas boneharias, velho Não começa com esse negócio de afundar Eu detesto o troço que afunda Ah, seus malditos Eu vou dar tempo de pegar Vai dar tempo de pegar e eu vou subir Vamos subir Neste lugar, baby Parado Ué Eu achei que era ali que eu ia pegar um bagulho Por licença Eu podia estar matando Eu podia estar roubando Mas eu estou aqui perdido Tá, peraí Sobe aqui Corre para cá Tem que cair ali Tem que cair ali para pegar o segundo A lava está chegando sem você perceber Os mísseis estão caindo Você vai se arrepender Aqui também deve ser a missão de pegar o máximo detenido possível É Deve ser de moeda Tem muita moeda espalhada em pontos específicos Licença Terceiro cristal E eu vou vencer, cara Não vou morrer nessa porcaria, não Sou top na balada, cara Só não consegui o objetivo secundário Provavelmente Vamos lá Quase 27 Concluída É nóis Ih, caraca Ladrão Malandre é malandre Mané é mané Cada um é o que é Ah, não Me sequestraram de novo Isso está ficando chato Essa piada está ficando velha, hein Estou avisando que Véia Piada velha Nossa, colete 200 moedas Que que é isso, velho Que que é isso The ultimate treasure Vamos fazer então, cara Vamos ficar forte Vamos pro capítulo 28 Wingull's Whackdown Let's go Socorro, socorro Help me, help me Pior dublagem ever, tá ligado Agora sim É o ataque final No pássaro Tora mãe Swallow É um Swallow Eu invoco A ventania do destino Capitão Toad Não desistiremos Pra esse bicho Vai inventar Vai inventar, né Seu corno Só esperando subir Tô, tô esperando Tô te esperando Vê se não vai demorar Vou De novo Tá Agora sobe e espera Porque ele só tem dinheiro E dinheiro não me importa Vamos lá Sobe Puxa Socorro Cuidado com essa mão Socorro Isso não é mole não Socorro Começou a me agarrar Estou subindo E não irei soltar Toma A gente come uma tigela de palhacitos Hoje de manhã Olha a ventania Eu vou pegar Eu vou pegar Não, não dá pra pegar não Ah, já sei como Por trás Demais Agora sobe de novo Me espera Ah, não cai Não cai Não cai Não cai Agora sai correndo Super sai fofi Primeiro canhão Fire Eu tô vendo ali já Mas eu tô vendo ali E aí, pessoal Opa, brigadum Vamos subir Neste lugar, baby Be me alone Ah Ah Que legal Que legal Que legal Que legal Socorro Mentiroso Sarafrário Mentiroso Vou me esconder aqui Dentro da casa Ninguém me pega Se eu botar Eu vou soprar Soprar Até você cair Não funciona Tu é lixo Isso mesmo E agora eu vou ver O que isso aqui faz Ah Compreendo Agora com licença Que eu vou subir de novo Já tenho dois Tô chegando, hein, filho O perigo tá chegando O crocodilo fofa Tá indo, filho Não consegue Não consegue Não sabe Não sabe Vai ter que aprender Orelha de burro Cabeça de ET Ih, caraca Agora funcionou Bote, bote, bote Na portão do céu Agora ele sopra pra cá E eu posso passar, né Posso Não, mas espera Eu tenho chance De pegar aquilo Não tenho Para de teleportar Não, não para Daqui não sai Daqui ninguém me tira Tira sim Pode soprar Venha Venha Quero venha Espera Agora vai Isto Agora sopra daí Engar de oleviosa Ah, véi Não me machuca Não Caraca Eu caí e me quebrei todo Sai daqui Sai daqui Seu divassado Não Jogo ruim Corta lá de cima Corta lá Corta pra mim Estamos de volta, pessoal Estamos tentando sobreviver Aqui contra os Cacalangos Dos Bulbasauros E agora vou tentar chegar lá Vou tentar chegar lá Eu vou chegar Mas eu vou chegar Mas eu vou chegar Mas eu vou chegar Mas eu vou chegar Cheguei Agora espera Vai devagar Toma Bicho horrível Calma Espera aqui Isso Defecto Agora eu passo por aqui É só esperar Uhul Peguei Agora espera a ventania e desce Eu vou te pegar Vou te pegar Vou te pegar Vou te pegar Tu não pode me parar Tu não pode me parar Eu vou pegar teu canhão Forro Ih, ouro Ih, é ouro Ih, é ouro Eu vou pegar Ih, caraca Destrou todas as bases Pra mim Agora ferrou Que isso Para de tempestade Não Não vai me derrubar Nenhum milhão de anos Criança Cozou Poderes Mágicos Ai Jogar isso aqui Tu quer palmito Só tem Tornipo Ai, me ferrei Né, cara Eu tô sem HP E eu perdi a primeira oportunidade Vai ter que ir no HP Saudades HP Vai só Sim, eu espero que você caia nas minhas traps Não funciona comigo Agora Chuva De rabanete Toma Chugo ruim Ele desviou Ai cabossa Caraca Eu tô ferrado nisso aqui, cara Chuva de rabanete Paradinho aí Toma Bolada na cabeça Paradinho Chugo ruim Ele começou a invocação dele Tem que segurar Ah, ele vai trocar de lugar Toma Segundo É mais um Toma 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 Cuidado Opa Valeu Obrigado Agora você tira a ira do meu poder Nem sentirei, hein Sabe quem é que vai sentir a ira do meu poder? Tu Toma Ha ha Uhul Guiôs Vai correr Seu Pássaro nojento Viu? Obesidade Esse é o problema De saúde mundial Número 1 Oh não Mãe No céu tem estrela E morreu Consegui, cara Vamos lá Vamos resgatar a tua death Levanta, minha filha Uhul Conseguimos, cara A estrela dele Amém, velho Como deu trabalho pegar essa estrela desse colar dele Pai Mario, seja louvado, cara Olha com o dinheiro Com o dinheiro Uhul Tá Livro 3 Concluído Course clear Aí sim, hein Brothers Aí sim, hein Essa música que incentiva a alma do cara Ai, cara Que delícia Coisa linda Mas bom, pessoal Então essa aí foi a minha série Do Game Captain Toad's Treasure Tracker Se vocês curtiram o vídeo Deixem um gostei Gostaram ainda mais Os meus favoritos Eu vou fazer os extras do jogo Tá Eu tô trabalhando pra coletar Todos os negócios Pra liberar fases extras Mas eu já tenho algumas fases liberadas Devido ao ter no meu console O jogo e os saves Do Super Mario 3D World Eu gostei muito de fazer a série O jogo foi bem maior Do que eu esperava Teve uma série Foi uma série realmente grande Pros padrões do meu canal, né Mas eu espero que vocês tenham aproveitado Tanto quanto eu Realmente assim É um jogo incrível É um jogo com mecânica simples Porém muito divertido Eu acho que a Nintendo conseguiu inovar Nessa parte Eu não tinha jogado Nenhum jogo parecido Eu sei que já houveram mecânicas Em outros jogos Que tinham a ver com resolução de enigmas Girando a tela, né Mas eu acho que nesse caso Ele ficou muito bom Ele casou realmente com o personagem Que é o Toad No caso aí o Captain Toad Na sua exploração espacial Nessa exploração de locais E cara Sensacional Maravilhoso Pra mim Jogão aí da Nintendo Vale a pena todo mundo jogar E é nóis, cara Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Até o final E até o próximo vídeo Aqui no canal Guilherme Oss Tchau, pessoal Falows Até a próxima Fui! Fui! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?